Queridos, olha só, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus? Veio pra ouvir a voz do Senhor, então você já sabe, né? Já chega declarando, fala porque teu servo ouve Fala porque tua serva ouve, Senhor E eu sei que é Deus quem vai falar com você neste exato momento Olha só o que dita a Palavra de Deus lá em Josué, capítulo de número 11, versículo de número 23 Diz assim a Palavra do Senhor Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés E Josué a deu em herança aos filhos de Israel Conforme as suas divisões, segundo as suas tribos E a terra descansou da guerra Entenda só o que a Palavra de Deus aqui está nos falando A Palavra de Deus está nos dizendo que o dia de tomar posse da herança chegou E só tomou posse, querido, quem perseverou Quem obedeceu, você está entendendo? E quem creu até o dia da concretização Que a promessa se cumpriria Que a herança chegaria Aquela terra ali era a promessa de Deus para Israel Mas entenda só uma coisa, chegar lá e tomar por herança aquele lugar não foi fácil Deixa eu falar algo para você A promessa é bonita, mas não é fácil A herança é maravilhosa, mas não é fácil E você sabe do que Deus está falando Eu imagino, olha, que no meio de toda essa trajetória De todo esse trajeto Eu imagino que muita gente ficou para trás Eu imagino que muita gente desistiu Muita gente morreu no meio do caminho É, mas olha que quem perseverou tomou posse da herança A Bíblia vai nos falar Olha que uma nova geração se levanta para tomar posse da herança Sabe por quê? Porque a antiga geração desobedeceu a Deus E desacreditou daquilo que Deus havia ordenado E a desobediência fez com que a herança fosse levada deles E passada para outra Deus manda falar para você nessa hora Não é fácil, mas persevera Não é fácil, mas creia Não é fácil, mas não desista Eu sei que tem horas Olha aqui que a luta está tão grande Mas tão grande que a gente pensa assim Ah, nem sei se vale a pena mais Nem sei mais se eu quero tomar posse disso lá na frente Nem sei mais se eu quero isso para a minha vida Deixa eu falar algo da parte de Deus para o teu coração É herança do Senhor na blasfônia O trajeto não é fácil mesmo, não Os pés eles machucam, as mãos cansam, o coração machuca Por vezes a alma, olha que está angustiada Só você e Deus sabe, mas Deus está dizendo para você A tua herança vale a pena A tua herança vale a pena A tua casa vale a pena A tua família vale a pena O teu lar vale a pena O teu ministério vale a pena A tua chamada na presença de Deus vale a pena Vale a pena cada renúncia que você está fazendo Vale a pena cada esforço que você está tendo Vale a pena cada dedicação sua Em relação a isso O papai está falando para você Em nome de Jesus Levanta a tua cabeça agora Você não vai abrir mão da tua herança Você vai prosseguir e vai alcançar Esta herança lá na frente Eu imagino o dia de alegria que foi esse Dia de repartição Dia que cada um tomou a sua A posse da sua herança Cada um tomou posse da sua Que cada um ele Ele simplesmente Avançou para aquilo que lhe era prometido Eu quero profetizar em nome de Jesus Na tua história agora Eu quero profetizar sobre você Neste exato momento Que não importa o quão difícil está a caminhada Você sabe que lá na frente tem herança para você Você sabe que lá na frente tem promessa Tem milagre de Deus para a tua vida E você não vai parar no meio do caminho Você não vai desistir no meio do caminho Talvez você está dizendo assim Missionária você não sabe quanto eu chorei nesta madrugada Você não sabe O quanto eu estou dolorida e cansada desta guerra Você não sabe o quanto a caminhada tem sido Tem sido longa e complicada Deixa eu lhe falar uma coisa Sabe quanto tempo o povo andou no deserto? 40 anos A Bíblia vai dizer que foi 40 anos no deserto Na Manabla Sônia Talvez a tua trajetória esteja longa também Talvez a tua trajetória esteja extensa e cansativa também Mas deixa eu lhe falar algo da parte de Deus Você vai chegar ao final dela e lá tem herança Papai está dizendo para você Ei, não vai durar para sempre Não é para sempre Você não vai caminhar e ir para sempre Você não vai esperar para sempre Você não vai estar na mesma situação para sempre Sabe por quê? Porque tem uma herança te esperando lá na frente O dia de tomar posse já está chegando O dia de tomar posse já está vindo Em nome de Jesus Se você crer, declara E eu creio nesta palavra Eu creio nesta palavra Quando você faz isso Você dá legalidade para essa palavra Se cumprir na tua vida Em nome do Senhor Jesus Você vai crer Você vai confiar Você vai acreditar E você vai prosseguir Por mais difícil que esteja Talvez você está dizendo assim Missionária Porque você não sabe da minha situação Eu estou aqui lutando 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 por essa casa Lutando por essa família Lutando por esta pessoa Estou aqui me dedicando E eu ainda escuto palavras contrárias Eu ainda vejo Quem está sendo Olha aqui Quem vai ser beneficiado Com a minha herança Com aquilo que vai chegar para a minha mão Com as promessas de Deus para a minha vida É quem mais me machuca É quem mais me decepciona É quem mais me frustra É quem mais tenta me fazer desistir Deus manda falar para você nesta hora É porque o inferno sabe onde tocar O inferno sabe O que usar contra a tua vida E a trajetória Olha que longa Cansativa e dolorida Papai está dizendo Olha que vai chegar ao final Você vai chegar lá No dia da aposta da herança Vai ter alegria Olha que vai ter regozinho Vai ter lágrimas de agradecimento Porque você vai olhar para Deus E vai dizer Deus obrigado Porque por muitas vezes Eu pensei em desistir Mas no meio do caminho Eu decidi não abrir mão Da minha herança E hoje eu estou aqui Com vitória na mão Na Blasoreneca Eu imagino que o dia Dessa repartição aqui Onde cada um tomou posse Da sua terra Cada um usufruiu Da sua herança Cada um recebeu Aquilo que esperava Eu imagino que esse dia Foi dia de grande alegria Foi dia de jantares Foi dia de festa Foi dia de regozijo Foi dia de agradecimento Eu quero profetizar Em nome de Jesus Que tudo isso Que você está passando Vai valer a pena Porque a tua herança Vale a pena E o dia em que ela Chegar na tua mão O dia da repartição O dia que você Receber essa vitória Vai ser dia de festa Vai ser dia de comemoração Vai ser dia de alegria Vai ser dia de agradecimento Vai ser dia de regozijo Em nome do Senhor Jesus E esse dia está chegando Você não vai abrir mão Da tua herança agora Porque alguém machucou O teu coração Você não vai abrir mão Da tua herança agora Porque você está cansado Você não vai abrir mão Da tua herança Porque alguém Desacredita de você Você vai se levantar Você vai prosseguir Você vai caminhar E você vai obter vitória Lá na frente Porque Deus é fiel E Ele é contigo Neste lugar E Ele está dizendo Eu tenho herança Para você Eu tenho Eu tenho vitória Para a tua vida Eu tenho milagre Para te dizer O Senhor Se você crer Declara É para mim esta palavra É para mim esta palavra Parece que tu está Quarenta anos no deserto É aquela caminhada Que nunca acaba É aquele cansaço Que nunca passa Olha aqui É aquela expectativa De alcançar algo Que nunca vem Não é verdade Mas Deus está dizendo O dia de tomar posse Da tua herança Está chegando O dia de você receber Aquilo que Deus te prometeu Está chegando O dia de comemorar Este milagre concretizado Realizado na tua vida Está chegando E você não pode Parar agora Você não pode Se você desistir agora Você está dizendo Eu abro mão da minha herança Se você parar agora Você está dizendo Eu abro mão da minha herança E Deus não te chamou Para ficar aí No meio do caminho De cabeça baixa Entristecido Abrindo mão do que é teu Não Deus está dizendo Eu te chamei Para prosseguir Por mais difícil que esteja Caminha Porque vai valer a pena Declara A minha herança Vale a pena Talvez alguém olha para você E ache que o preço Que você está pagando Não vale Não é verdade Mas Deus está dizendo A tua herança Vale a pena Declara aí A minha herança Vale a pena A minha herança Vale a pena A minha herança Vale a pena Em nome de Jesus Você não vai parar Não vai desistir Não vai abrir mão Do que é teu No meio do caminho Porque a trajetória Parece que nunca vai chegar ao fim Porque a caminhada Parece que é longa demais Não Você vai prosseguir E vai chegar ao final dela E vai ter festa Para comemorar Vai ter jantares Vai ter alegria Vai ter culto de ação De graça Para comemorar O dia Olha aqui É do recebimento Da tua herança Da promessa de Deus Para a tua vida Se você crê nessa palavra Toma posse E recebe Crendo na tua vitória Confirma aí nos comentários Com o teu Amém Tchau Tchau